Segura, segura, me dá só o tom, tom do tom Quando cheguei tudo, 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 tudo estava virado, vai na palma Apenas viro, me viro, mas eu mesma Quero, não, só entro no jogo porque Depois de esgotar De um lado o olho, desaforo Que eu não levo pra casa No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança Dentro da menina, a menina dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança Dentro da menina, ela ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até dentro de você nascer, nascer o que há Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma